A Justiça mandou prender o empresário Alexandre Titoto, condenado a 18 anos pela morte do bancário Carlos Alberto Araújo, em fevereiro de 2003, em Ribeirão Preto. A vítima foi espancada e enterrada viva por causa de uma dívida de 400 mil reais referente à compra de um carro importado. O mandado de prisão contra Titoto foi expedido após o Ministério Público entrar com o recurso, pedindo o cumprimento imediato da pena. Agora ele é considerado foragido. A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto.